Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não errou bem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não errou bem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir